Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente vai decorar esse pote de vidro, tá? E é uma decoupagem com recorte 3D e a gente vai utilizar também extensio. Gente, aqui é um pote de vidro que eu estou reciclando de palmito, né? O que eu fiz aqui? Eu lavei o meu vidro, passei álcool, deixei ele bem limpo, tá bom? Aí eu vim com esse produto aqui, chama-se... Esse produto aqui chama-se verniz jateado, eu utilizei esse, tá bom? Mas aí você pode estar utilizando verniz vitral fosco para dar essa aparência assim fosca, tá bom? Então, com rolinho ou com esponja, dando batidinhos, eu apliquei. Eu utilizo muito esses rolinhos aqui da condom, ó. Esses rolinhos aqui da condom, acho que eles são bem legais para você passar, né? E aí você vem com vende jateado, vai passando em toda peça e deixa secar, tá? Como aqui em São Paulo está muito calor, então eu deixei, eu passei, deixei secar mais ou menos uns 40 minutos, já está totalmente seco, tá bom? Então, dependendo da sua região, é importante você deixar a peça secar bem, tá? Para fazer a decoração do vidro, eu vou utilizar esse stencil aqui, é um stencil de barrado, olha só que lindo, tá? Vai estar aparecendo a foto dele, nós temos disponível no estoque de vendas, tá bom? Então, esse stencil aqui vem, vou estar fazendo a aplicação aqui no meu vidro. Olha só, pessoal, já coloquei aqui o stencil, tá? Então, aqui eu prendi com uma fitazinha, pode ser também uma fita crepe, olha, muito cuidado na fixação da fita, para você não acabar retirando o jateado, tá bom? O Vinicius Vitral Fosco, ele é um pouco mais aderente, tá bom? Mas aí, mesmo assim, todo cuidado na hora que for aplicar a fita, para quando você retirar, não arrancar essa tinta que deve ser feito fosco no vidro, tá? Então, aqui eu vou estar utilizando para fazer a pintura do meu stencil, a tinta é essa daqui, ó, Off-White. Essa tinta aqui da Off-White, é um branco meio acinzentado, mas também vocês podem estar utilizando a tinta PVA branca normal, tá bom? Bom, gente, peguei aqui a minha tinta, e o meu pincel Pituá, da Condor, 462, número 6, tá? Vou pegar esse daqui maior, aqui eu já tenho a tinta na tampinha, tem uma tampinha que eu coloquei aqui, mas eu vou utilizar diretamente da tinta, ó. O pincel, eu faço sempre assim, eu coloco uma gotinha de água aqui na palma da mão, e aí eu faço esse movimento aqui, ó, já é o suficiente para você hidratar a seda do pincel, sem ficar encharcado, para não borrar o trabalho, tá? E eu ainda dou uma secada aqui no meu guardanapo, no paninho. Vou pegar na tinta, vou utilizar esse daqui para tirar o excesso, ó. Vou espalhar, aqui, tiro o excesso aqui no paninho, e eu vou, eu começo batendo. Como é um stencil de barrado, então, eu vou batendo ele, preenchendo todo o espaço aqui. Nessa parte aqui de baixo, vocês evitem de ultrapassar muito, porque vai ficar borrado, a não ser que você pinte, queira fazer tipo uma borda, aqui todo de branco, aí você pode vir, né, depositando tinta para cá. Mas aqui eu vou evitar de ultrapassar para a parte de baixo, tá? Então, eu venho batendo, ó. Bato aqui. Quando eu vejo que o meu pincel está seco de tinta, eu volto, faço todo aquele procedimento. Pessoal, olha só, depois que eu fiz todo o batido com o stencil, né, aqui no meu vidro todinho, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu venho com o meu pincel pituar bem de leve, tiro bem o excesso, e vou dando um esfumadinho aqui nessa parte de cima para evidenciar o meu stencil, que é o stencil de barrado, né? Então, eu venho aqui, ó, bem de leve, não fricciono muito, porque o pincel também não arrancar o efeito do fosco da tinta. Venho fazendo isso aqui, nessa parte aqui todinha, tá? E aí eu venho com cuidado e vou retirar aqui a fitinha, igual eu falei para vocês, muito cuidado para não retirar, né, a tinta do efeito fosco, jateado. Retiro aqui a tinta, ó, a fita, aliás, ó, vou retirar o meu stencil, olha só, gente, pouca, pouca tinta, você consegue fazer esse efeito aqui, ó, no stencil, e ele não vai borrar, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? E aí eu venho, faço a emenda aqui, desse lado aqui, ó, do vidro, né, dando sequência aqui, e faço a mesma coisa segundo a pintura. Olha só, gente, já retirei o stencil, olha só como ficou, o efeito bem legal aqui, tá? A tinta, ela pega muito bem nesse, no vidro, né, que ele tá fosco, olha só como ficou, fiz as emendas, tudo direitinho, tá? Então, o stencil que você acabou de utilizar, você já coloca ele na água com sabão e depois você lava depois, principalmente se você utilizar tinta acrílica, tinta acrílica, ela gruda mesmo, então, por isso que eu uso mais a PVA com stencil, que eu, assim, na minha opinião, sai bem mais fácil, mas é muito importante conservar bem o seu stencil, sempre lavando pra você não estragar, não acumular tinta, tá bom? Agora, pessoal, vou utilizar esse produto aqui, ele chama-se Recorte 3D by Mamico, aqui é pêssegos e flores, e olha, olha só, aqui eu já retirei, tá? Ó, gente, esse produto é um produto maravilhoso, preciso estar dando pra vocês verem, olha só, aqui no recorte dele, vem uma sequência numerada, por quê? Esse produto, você pode fazer relevo 3D com ele, então, vem numerado, 1 barra 1, 1 barra 2, 1 barra 4, pra você saber a sequência, hoje eu vou estar utilizando ele pra fazer a decopagem mesmo, a colagem do meu vidro, tá bom? Utilizando a cola branca, aquela cola do rótulo azul, a cola mais forte, tá bom? Ó, ele tá aqui, né, ele vem, geralmente, ele vem no vaso, se eu quero o vaso, o vaso onde vinha as flores, aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu recortei esse vaso, pra deixar apenas as flores, pra fazer a colagem do meu vidro. Olha, gente, eu quero fazer um efeito, eu vou colar ele aqui, ó, um pouco em cima da renda, tá? Eu não, se você quiser, também, é uma sugestão, se você quiser, você pode até descer ele um pouco mais, pra colar aqui, mas eu vou colar ele um pouco mais em cima, porque eu quero evidenciar aqui, esses, os detalhes da borda do meu extenso, tá? Então, pra isso, você pode utilizar a cola, é, cola branca, eu tô utilizando essa daqui, artesanada da Toko Kri, é uma cola mais forte, aquela cola do rótulo azul, tá bom? A cola gel pra decopagem, eu não aconselho muito, por quê? Ela, o papel, ele é grosso, então a cola gel, ela vai ter um pouco de dificuldade pra colar aqui. Então, com a cola branca, tá? Ó, passo cola aqui, uma quantidade boa, mas não muito, pra não ficar um excesso, o excesso não ficar escorrendo, tá? Passo cola, esse bico não ajuda muito, espirro um pouquinho aqui, eu já retiro, tá bom? Vou pegar aqui o meu pincel, um pincel de ceda, pra eu, só pra eu dar uma... Uma chocadinha, gente, aqui, em São Paulo, tá muito calor, então a cola tá secando bem rápido, tá? Então, vou reforçar aqui nas pontas, pra não levantar, mas eu sei que todo meio tá com cola, tá? Eu vou fazer a colagem aqui, ó, tá? Olha só, você vai ter que apertar, né, segurar um pouco, porque como é um papel grosso, né, o papel da gramatura, do papel de scrapbook, então ele vai... ele gruda mesmo, a cola depois que ela grudou, grudou. Mas aí você, ó, aperta um pouquinho, se você quiser vir com o plástico, pode vir, tá? Olha só como vai ficar. E vou dando sequência aqui, colando as figuras. Olha, gente, tô colando aqui, tá? Então, vai vir aquela pergunta, né, Alex, posso lavar? Gente, não pode. Lavar em água corrente? Não pode, porque é um produto que eu tô utilizando tudo. É... produtos à base de água. Se você colocar água aqui, vai estragar tudo, vai sair tudo, tá? Então, é um produto decorativo, mas que você, passando um verniz, dois, duas, três de mão de um verniz spray, você pode, no máximo, com um paninho úmido pra fazer a limpeza, tá bom? Mas porque esse produto não é adesivo, eu não tô utilizando tinta vitro, tá? Então, não pode lavar. Decorativo, ó. Colou bem. E aí eu vou colando nessas outras... nessa área aqui. Agora, gente, eu vou fazer uns complementos de pintura. Aqui eu vou utilizar o verde oliva, verde pistache, amarelo limão, marrom escuro e um pouco do branco, tá? Aquelas com tinta padrão, que eu sempre uso pra fazer os complementos aqui nas minhas decopagens, tá? Então, eu vou começar primeiro com esse pincel aqui, é um pincel chanfrado. Aqui é o número 12, mas eu também posso utilizar o pincel número 14, também da cômoda, chanfrado. Umideço o pincel na água, ó, enxugo de leve o pincel, tá? E vou pegar ele aqui na tinta. De um lado eu pego do verde pistache, do outro eu pego na parte do branco, ó, dupla carga. Verde pistache e branco. E vou fazer esse movimento aqui, eu vou matizar a tinta. Verde pistache. Verde oliva, verde pistache. Vou matizar aqui. Vou colocar um pouco do branco do lado do verde pistache. Coloquei branco. E vou fazer, puxar os complementos de folha aqui na minha peça, tá? Vou só umedecer um pouco a ponta do meu pincel. Eu tô sentindo por conta do calor, então a tinta tá secando muito rápido. E vou puxar umas folhas, principalmente esse lado que tá vazio, tá? Então venho, pressiono e puxo. E faço essas folhinhas, ó. Tá? Venho novamente, vou matizando. Verde pistache, verde oliva, um pouquinho do branco. Vou colocar um pouquinho do amarelo limão. Pra clarear um pouco a folha, ó. E vou fazer isso aqui, vou puxar umas folhinhas. Ó. Olha só, pessoal. Fiz as folhas aqui, em volta do meu vidro, tá? Agora eu venho com o pincelzinho sujo, eu faço aquele batidinho. Eu sempre explico pra vocês, ó. Posso descer até aqui um pouco pra renda. Aqui na parte de cima, ó. Olha só. Sempre como eu falo, gente. Vocês colocando um pouco de pintura na sua decupagem, fica diferenciada. E você acaba se destacando das outras pessoas que fazem decupagem chapada. Então é muito importante. Aí você fala, Alex, eu não tenho a habilidade que você tem. Mas aí você começa fazendo com os batidinhos, olha. Que é o mais fácil. E aí vai pegando estêncil. Mas vai treinando a folha com o pincel. Porque você vai ver, isso vai enriquecer muito o seu trabalho. Olha só. Vou sempre pegando com o restinho do pincel aqui, verde, oliva. Aí eu venho com um pouco do amarelo e limão aqui, ó. Dou uma clareadinha mais nas pontas. Olha só. Já tá o outro ar, né? No seu trabalho. Agora eu venho com o meu pincelzinho maravilhoso. Pincel filete da Condor. Número 0422. Aí eu venho aqui, ó. Com o pincel, eu vou diluir só um pouquinho. Vou misturar o marrom escuro com o verde oliva. Olha, qualquer um, uma tonalidade de verde bem escuro, hein, ó. Dilua aqui a tinta. Então sempre que você for utilizar esse pincel, gente, você dilua um pouco da tinta. Aí você consegue fazer traços longos e finos, ó. Pego aqui, tiro o excesso. Tá? E vou puxar uns galhos. Aonde eu fiz o batidinho, ó. Eu vou puxando os galhos, ó. Olha só. Tá? Posso fazer um galhinho mais escuro, mais aceso. Aqui também entre as folhas é muito interessante você colocar os galhos pra que as folhas elas não fiquem flutuantes, ó. Olha só. Olha, pessoal. Depois que eu fiz todos os detalhes de folha, galhos, batidinhos aqui no meu vidro, aí agora eu venho fazendo uns detalhes de umas florzinhas dos meus ódios aqui, nos meus arranjos. Eu vou utilizar esse pincel aqui. É um pincel número 10, 424 da Condor. Filamento sintético, tá? Um pincel chato reto. Eu vou umedecer meu pincel. Eu umedeço. Ó, tiro o excesso aqui. Vou pegar ele na pontinha dele. Eu pego na tinta branca. Na minha tinta branca na pontinha. E aqui onde eu fiz os galhos e o batidinho, eu vou fazer umas florzinhas imitando com essa daqui, tá? Então, eu faço uma pétala, duas, três, quatro. Pode ser mais, tá? Pode ser de cinco pétalas, de seis, ó. Três, quatro. Ó. Posso fazer também aqui embaixo, próximo da renda. Então, com a ponta do pincel, você vai puxando, formando os galhos, ó. Aliás, as pétalas dessa florzinha. Olha só, tá? E aí, do outro lado do pincel, você vem com a tinta amarela ou limão. E faz o miolinho dessa florzinha, desse miusote que você fez. Que eu acabei de fazer aqui com o pincel, tá? Se você não gosta, ou você não tem tanta habilidade, você pode estar fazendo isso com pinta bolinha. Olha só, pessoal. Já fiz todos os comprimentos aqui, tá bom? E aí, se você quiser também, você pode estar colocando umas meia pérolas, brancas, bem pequenininhas. E alguns detalhes aqui do extenso, completando o seu extenso, vai ficar muito bonito também. Aqui nessa parte aqui de baixo, pode colocar um cordãozinho de pérolas, tá bom? Lembrando que você vai ter que invernizar sua peça antes, tá? E aí, você pode estar dando um ou duas demãos de verniz spray, tá? Verniz spray fosco. Então, passa uma demão, espera passar mais outra demão do verniz fosco, tá bom? E aí, depois você pode estar colocando um cordão encerado, com algumas pérolasinhas, tá? E agora eu vou estar explicando pra vocês como fazer a decoração da tampa. Gente, aqui na minha tampa, o que foi que eu fiz? Como é uma tampa de metal, tá? Eu passei o primer, esperei secar. Eu gosto sempre de dar uma demão com a esponjinha, deixa até uma camada bem boa e bem uniforme. Deixa eu secar por mais ou menos 12 horas, tá? Então, pra mim, é muito importante deixar secar esse tempo. E aqui eu já dei uma primeira demão da minha tinta PVA, essa daqui, ó. Tinta da cor pérola, tá? Ele é um rosa. Meu, que salmão, tá? Dei a primeira demão, esperei secar e agora eu já vou dar outra demão. Ó, vou pegar aqui na minha bandejinha. Coloco. Tiro o excesso. Esses rolinhos da corda, gente, são maravilhosos pra gente fazer isso aqui. E aqui eu vou pintar. Ó, com duas demãos, já dá uma cobertura bem legal, tá? Na minha tampa, ó. Pinto. Toda a minha tampa, ó. Tá. Aqui eu tô utilizando essa cor, Porque eu achei essa cor bem delicada com a estampa, né? Das rosas. Que eu fiz a decopagem no vidro, tá? Também você pode tá utilizando um rosa bebê, um rosa salmão também. Qualquer coisa você pode até dissolver um pouco, misturar um pouco, da tinta rosa salmão com branco. Aí vai dar uma tonalidade bem parecida com essa tonalidade da tinta PVA pérola, tá? Olha só. E aí depois de seco, você também pode pegar alguma flor, tá? Do... Fazer a colagem e complementar com pintura. Vai ficar muito bonito. Olha só como vai ficar o nosso vidro, tá? E aí espero que vocês tenham gostado. Que eu vou deixar minha tampa secar pra fazer a decoração do mesmo modo como eu fiz aqui, tá bom? Dá um like pra ajudar o canal. Se inscreva, gente, se você não é inscrito. E lembrando que todo sábado, às 14 horas, tem live aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijão a todos e... Tchau! 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 Tchau!